A nossa orquestra possui um trabalho personalizado para cada ocasião e para isso contamos com maestros, arranjadores e uma equipe de alta qualidade. A Camerata Les Ensemble possui um coordenador musical em cada evento e ele é o responsável pelo planejamento e organização da orquestra. A trilha sonora será responsável por tornar o seu evento inesquecível e por isso é importante que tudo esteja alinhado. A Camerata Les Ensemble